Fala galera, meu nome é Elisa Mery, sou aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul Tô fazendo esse vídeo especialmente pro SBT do interior Onde eu quero apresentar essas duas fofurinhas Esse daqui é o Joca, este daqui é o Otávio Mais conhecidos como os dois cheats na internet Nós temos uma página no Instagram que faz maior sucesso Nós já somos mais de 15 mil seguidores E lá eu posto a rotina, o dia a dia deles Tentando levar sempre de uma forma com bastante bom humor Então eu quero convidar vocês pra conhecer essa página Nos seguir e se divertir com a gente, né Joca? Né Otávio? E é isso, beijão!